Tudo que o Alphacom e o Evandro oferecem é algo fora do comum. Estar te preparando a ser um policial operacional, a ser um policial decente, que vai realmente honrar aquilo que o nome traz, honrar a sociedade. É isso que para mim o GTTA significa, é preparar tanto para o pré quanto para o pós também. Correr, sujar, dar tiro é realmente algo muito espetacular e toda vez que eu venho eu tenho certeza que é algo que eu quero para a minha vida, é algo que eu nasci para fazer isso. É sensacional, os caras sabem muito, eles entendem muito do que estão falando. Isso daqui vai auxiliar demais na minha preparação. É a realização de um sonho que está acontecendo ali. O que me motiva a estudar para o PS é porque eu determinei na minha vida que essa é a minha vocação. Eu acho que vai ser uma sensação indescritível. Acredito que eu vou me emocionar muito, provavelmente vou chorar. Eu vou lembrar de todas as palavras que a minha família me passou, os meus familiares, todo apoio, todo o apoio do Evandro e a palavra que resume isso para mim é dedicação, suor. É difícil determinar qual o sentimento que eu vou ter. Então primeiro vai ser a livre e depois a euforia de poder compartilhar com as pessoas que eu amo, com as pessoas que estão ao meu redor. Agradecer aos amigos que estiveram comigo nessa jornada toda, que é pesada, mas no final valeu a pena. Uma alegria que eu acho que não tem como expressar por palavras e eu me dediquei demais. Agradecer aos amigos que estão no final.